É, mané, então você quer mostrar que é o melhor, né? Tadinho, tá se empolgando, é? Então se prepare, que não corre DJ Vitor Falca Centa no pau do maconheiro 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 Não sei se nós é foda ou se a sorte tá com a gente De meia tá na favela, é só por cê tá diferente Quem tá de fora vai dizer que é tudo zé droguinha Mas só você sabe bem quem fudeu bem só por certinha Vitor Falcão, tô com aquela que eu gosto, né? Tenta no pau do maconheiro Centa no pau do maconheiro Centa no pau do maconheiro Centa no pau do maconheiro É, mané, então você quer mostrar que é o melhor, né? Tadinho, tá se empolgando, é? Então se prepare, que não corre DJ Vitor Falca Centa no pau do maconheiro Não sei se nós é foda ou se a sorte tá com a gente De meia tá na favela, é só por cê tá diferente Quem tá de fora vai dizer que é tudo zé droguinha Mas só você sabe bem quem fudeu bem só por certinha Vitor Falcão, tô com aquela que eu gosto, né? Tenta no pau do maconheiro Tenta no pau do maconheiro Centa no pau do maconheiro Tenta no pau do maconheiro Tenta no pau do maconheiro Tenta no pau do maconheiro